Música é um complexo porque categorias categorias vai se tracar mas esse é um princípio do conhecimento científico o que a gente tenta no fundamental passar em ciências, não é nem que tem animais mas que o princípio do conhecimento científico se dá pela categorização ah, isso me fez no japonês que é trabalhar no conceito das fontes também e acho que é outra coisa fundamental para o vídeo histórico, categorização e perguntas e fontes muito legal eu tenho só uma última pergunta não vou a gente estava perguntando eu tinha a impressão você trabalha em editora de material didáticos acho que está muito bacana a proposta que você construiu e acho que tem vários caminhos acho que é uma boa sugestão mas fica a sugestão também para além do não é que precisa fazer como parte do curso acho que a proposta está bacana mas pensa também se na sua vida no seu cotidiano que outras coisas que você faria porque me parece que essa é uma proposta eu até me chamo atenção por falar ou professora ou professora porque ela não está falando dela mesma ela está sugerindo isso para uma outra pessoa eu vejo para ter uma contribuição brilhante que você pode dar um projeto chamado equilíbrios que é de produção de materiais didáticos e que certamente a maioria das pessoas que colaboram ali nem são profissionais que escrevem isso de outra forma ter aquilo escrito de maneira livre compartilhada, colaborativa também vai ser lindo então de repente alguma coisa que você pode levar junto do curso para você esse tipo de contribuição que você já faz todo dia claro que quando você sai de lá você deve querer fazer outras coisas mas que certamente você tem um know-how aí importante um conhecimento super importante para compartilhar com a gente e é isso obrigada 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 a palavra é assim ó eu vim fazer o curso em decorrência de um projeto que eu desenvolvo com alunos que tem deficiência intelectual por isso que eu estou nervosa porque eu trabalhei muitos anos em escola de educação especial e agora eu estou na rede pública e na rede pública como os professores tem uma educação muito tradicional de ensino e os alunos com deficiência intelectual esse material que está padronizado que está dado socialmente é um material que não atende a necessidade educativa em especial desse aluno e os professores da rede pública eles se prendem muito nesse material então eu estou até um pouco insegura porque assim esse grupo foi um grupo em que eles elegeram os aparatos tecnológicos para que eu pudesse desenvolver um trabalho com eles porque eu trabalho de um jeito em que o aluno é protagonista então quando eu cheguei nesse grupo eu perguntei para eles de que forma eu poderia auxiliar-los de que forma eu poderia ajudá-los e ofereciam uma série de recursos e para minha surpresa eles optaram pelo tablet e aí foi um desafio muito grande porque quando eu levei um tablet da sala de aula eu tive que elaborar um projeto eu tive que escrever o uso do tablet com um letramento digital para eles então aqui no curso o que eu fui aprendendo que para trabalhar com a questão da tecnologia primeiro eu tenho que pensar tecnologia e educação porque quando eu cheguei aqui eu cheguei com uma ideia de tecnologia voltada para a reabilitação de pessoas com deficiência porque eu trabalhei anos na ACP então a questão da tecnologia está muito voltada para a reabilitação e já na região da ACP o que eu encontrei com esses alunos eu não vou trabalhar a reabilitação por meio da tecnologia tem que trabalhar a tecnologia educacional então eu fiz uma pequena introdução lá ressaltando a importância de se trabalhar a tecnologia na área da educação e aqui no decorrer das palestras eu fui percebendo que a gente tem que planejar a gente tem que aprender a pesquisar então assim qual que é o desafio? eu estou fazendo o curso e estou tentando desenvolver um plano de trabalho com esse porque a gente já tem um projeto então como que a gente vai para equimédia? como que a gente vai fazer a produção? como que a gente vai escrever? então eu conversei com eles como que vai ser nosso planejamento que assim a gente faz um planejamento mas esse planejamento ele não é algo fixo ele pode se alterar ele pode mudar pode acontecer uma série de coisas aí aprender a pesquisar então como aprender a pesquisar na internet? eu estou aprendendo junto com eles e eles estão aprendendo junto comigo porque esse é algo novo para mim então como eu coloquei lá no decorrer do desenvolvimento do trabalho o planejamento permite ao professor verificar se atingiu os objetivos pré-estabelecidos ou não assim ele pode perceber a necessidade de mudança de reclanejar suas ações conforme as demandas da classe então de acordo com a demanda ele vai escudindo no dia a dia isso pode ocorrer alterações aí aprender a pesquisar aí eu coloquei que a gente não tinha uma grande quantidade de informações veiculadas na internet é preciso orientar os educandos para selecioná-las que sites trazem informações mais confiáveis por exemplo no caso de pesquisa quais conteúdos de domínio público podem ser usados em problemas de direitos autorais então tudo aquilo que foi sempre discutido aqui eu fui tentando passar para eles também então aprender a publicar então como que nós vamos fazer essa publicação né a internet oferece um espaço para facilidade de publicação e difusão de qualquer tipo de conteúdo texto, imagem áudio, vídeo e aí fomos trabalhando junto com eles então aí eu fiz um roteiro de trabalho porque assim o nome do meu projeto é o uso do tablet como ferramenta facilitadora no processo de tratamento digital então a compreensão que eu tenho é que eu já tenho um projeto então eu vou desenvolver um plant grande trabalho que vai fazer parte do cronograma que é a publicação na equimédia e aí a gente elegeu Carolina Maria de Jesus esse é um dos temas do trabalho que nós já estávamos fazendo lá porque a gente tem a ideia de fazer um um seminário com os alunos que eles poderem falar sobre ela só que surgiu uma série de problemas por quê? aí a gente foi na equimédia e vimos lá o que tinha de Carolina Maria de Jesus isso é bem legal porque tem só um artigo só um trabalho e eles pedem a pessoa que fez esse trabalho pede contribuições então isso já deixou os alunos assim bastante entusiasmados olha professora como fazer só tem um como que a gente vai fazer só que eu escolhi um gênero jornalístico em decorrência da necessidade deles mesmos porque assim eles não decodificam pontificam e não pontificam o processo de palavra escrita então eu só leitura para eles eles vão fazer leitura de símbolos mas eles não vão ler vai o que mede o que vai ler a demanda de alunos que eu tenho eles não vão fazer esse processo de leitura eu vou ter que ler junto com eles e aí ontem eu fui na biblioteca lá na eu fui lá no Centro Cultural do Rio primeiro que eu fui na biblioteca procurar os jornais porque a gente optou por notícias então eu falei vamos procurar as notícias né antes claro eles assistiram documentários de Carolina levei os livros e aí ficou numa dúvida se a gente pegava alguns trechos do diário dela que ela recebeu um diário de uma favelada e aí eu lia alguma ah professora não vamos para a reportagem eu falei então mas aí a gente eu não fui para a internet eu não tenho ato de ir diretamente para a internet eu fui na biblioteca primeiro porque eu queria tirar chefe das reportagens de jornais e levar para eles fazer a leitura e depois a gente fazer uma publicação é das notícias que foram veiculadas sobre a vida de Carolina só que lá não tem mais esse serviço ele foi desativado em decorrência da internet eles falaram para mim que não precisa mais desse serviço lá fiquei bastante chateada assim então agora é assim entrou o recesso e eu estou fazendo eu estou consultando esse trabalho com o grupo é uma coisa que está acontecendo então acho que eu vou levar um semestre para fazer porque não é fácil fazer é difícil né a gente eu também compreendendo aquele curso e a minha intenção é de poder fazer esse trabalho e publicar e deixar contribuições aí ela também tem um CD que ela grava de músicas e aí quando retornar o recesso eu vou conversar com eles e aí nós vamos decidir juntos porque eu não posso fazer sozinha tenho que fazer junto com eles e aí ah então aí eles fizeram eu fiz um banner para eles representarem esse projeto aí foi bem interessante eu tenho dois outros projetos nenhum deles eu apareço nos desenhos porque eles tem uma ligação muito forte assim com a tecnologia eles tem uma autonomia porque assim o aluno ele não escreve no madera mas ele escreve no no tablet no ipad então assim é que está sendo um desafio muito grande é difícil eu estou trabalhando sozinha os professores da rede pública não acreditam no potencial desses alunos subestimam a inteligência deles o tempo todo então também está no processo de sair 23 anos de uma escola especial e está numa rede pública e está remando contra a maresse agora eles têm muita potencialidade são inteligentes e o que é preciso é veicular recursos que possam fazer com que eles apresentem as capacidades cognitivas deles então é isso aí eu tenho muito a pena então a gente quer fazer isso é muito legal então a gente quer fazer isso é muito legal é muito legal aí também depois eu queria ajudar vocês porque na hora que for publicar acho que vai ser difícil junto com eles assim porque eu uso o meu tablet checo antes aí a diretora é super bacana super legal agora vai comprar um tablet para terminar o projeto com eles Alguma pergunta? Tem um projeto, se vocês quiserem ter acesso Ah, uma coisa que eu tenho também É um novo folder, né? O grupo está aqui, usando o tablet São cinco alunos Se vocês quiserem ver São cinco alunos que eu tenho Que é sala de apoio Que é sala de apoio e acompanhamento e inclusão Eles frequentam a sala de aula regular No período da manhã E tem duas vezes por semana comigo à tarde Então, a faixa etária é de doze É na próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí